Vamos falar um pouco sobre essa orquídea maravilhosa que ela se chama Tankerviller, mais conhecida como Capuz de Freira. Olha que espetáculo, maravilhosa! Eu tenho essa orquídea há muitos anos, foi ganhada essa muda. Era bem pequenininha e lá na senhora que eu ganhei, ela florescia muito. E aqui chegando, eu coloquei embaixo do orquidário e não floria de jeito nenhum. Aí eu coloquei ela no tempo aqui, onde pega sol aqui. Sol meio filtrado, tem essas plantas aqui em volta, então é o sol direto nela. E ela, coloquei terra adubada com cascas, olha aqui, que maravilha! Então, ela se dá muito bem. E essas folhas assim, natural delas mesmo. Porque depois essas folhas caem e ficam os bulbos e já vem o broto com o haste junto. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha outro broto aqui, gente, olha. E já vem com a brotação linda. E quando eu coloquei aqui, todos os anos ela me dá essa floração linda e maravilhosa. Olha aqui, gente. Se não é uma perfeição maravilhosa divina. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Olha. Olha, não é um prazer tão grande? Gostou desse lugar, não vou mais mexer com ela. Às vezes as folhas ficam todas pintadinhas assim de cocô de passarinho. Eu não ligo, porque ela gostou aqui. E essas folhas manchadas, como disse, é dela mesmo do tempo. Tá vendo? Não afeta nada nela. Então você pode colocar casca de pinos, com um pouco de terra adubada. Não põe terra socada aqui, não vai dar certo. Tá bom? Olha aqui. Um vídeo bem curtinho. Compartilhe com seus amigos esta maravilha de orquídea. É a orquídea Tankerville. Ou mais conhecida como capuz de freira. Olha que maravilha. E está por abrir. Aqui, nesses dois vasos, queridos, tem onze castes. Uma, duas, três que está aqui para abrir. E quatro nessa. E cinco aqui. Olha que brotão lindo, ó. E cinco nesta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, isso. Uma, duas, três, quatro, cinco nesta. E seis nesta daqui. Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Que está para abrir ainda. Eu quis fazer agora para vocês este vídeo, porque eu tenho medo que elas... Queria que todos abrissem, né? Para ver o espetáculo maior ainda. Mas ela poderá murchar algumas, né? Então, assim, está maravilhosa. Maravilhosa. Só essa daqui, que está um pouquinho assim, ó. Que tem menos. Mas, espero que vocês tenham gostado. Vale a pena cultivar desta maravilhosa Tunkerwiller. Capuz de freira. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixem seus likes. E ative o sininho para receber notificações. Um beijo e tchau. Tchau.